Hoje lá na coletiva do Goiás, o Vitor Bolt cobrou um cheque sem fundos aqui do Vila Nova. Acompanhe aí. A minha situação é a mesma dos outros jogadores, né? Ano passado eles fizeram um acordo e me deram três cheques. Quando chegou no dia 20 de dezembro, que era pra compensar um cheque, não compensou. Liguei pro presidente, conversei com ele, ele falou que até o dia 26 tava acertando. Acertou o primeiro cheque, só que agora tem dois cheques, que era pro dia 20 de janeiro e 20 de fevereiro. Que eu tô tentando conversar com ele pra não ter que entrar na justiça, só que infelizmente ele não tá dando bola pra gente, né? E por aí e por fora, ontem mesmo eu fui no açougue, perto de casa. O açougueiro falou que, o presidente falou que tá fazendo uma linda gestão, só que não é verdade. Infelizmente ele tá mentindo, porque os jogadores todos do ano passado receberam cheque e infelizmente não receberam dinheiro. É, eu deixei o meu empresário conversar com ele, pra não ter um desgaste, né? Porque a gente fala com ele, dá uma data, chega na data, a gente tenta ligar pra ele, tenta mandar mensagem, ele não responde, não atende. E aí hoje à tarde o Ecival Martins respondeu as acusações, né? Do Vitor Bolt. Em nenhum momento esses jogadores vão deixar de receber e em todos os momentos, ao contrário do que ele disse, eu não quero entrar em polêmica com jogador de futebol, porque eu entendo o seguinte, o que que eles falam? Nós damos a satisfação pra ele, pra eles, o que aconteceu é o seguinte, eu não gosto de ficar expondo a situação, porque eu acho que são situações internas, não é que a gente quer esconder as coisas, muito pelo contrário. Eu tava no banco, fazendo as transferências pra pagamento pra todos eles, conseguimos concluir em 80%, chegou uma penhora no momento. No momento. Naquele momento chegou uma penhora online. Então, imediatamente, imediatamente, ao descobrir o que tinha acontecido lá no banco mesmo, eu passei pro meu departamento financeiro, que imediatamente passou uma posição pra eles. Agora, o que que a gente ouve quando a gente passa uma posição? Olha, se não me pagar até tal dia eu vou pra imprensa. Vocês da imprensa estão sendo usados, tá certo? Pra nos chantagear. Só que aqui nós não aceitamos chantagem em hipótese alguma. Ele disse que recebeu três cheques e um foi pago. Você acha que se nós quiséssemos, foi... E outra coisa, todos eles afirmaram pra ele, falou, presidente, você foi muito correto, acertou tudo. Até bicho de coisa de lá atrás foi acertado. Agora, eu não pude prever que uma situação poderia acontecer como aconteceu. Ah, não é chantagem, né, Doni? Não, claro que não. Ele assumiu o que tá devendo. É, na realidade, né, Pasqueta, os jogadores... Nós temos um minuto e meio, dê a sua opinião pro Jandade. Os jogadores usam muito a imprensa como cartório pra cobrar. É a arma que eles têm, de fato. Agora, o caminho pro Ecival é muito simples, é só dar satisfação. Correr atrás. É, não, isso aí, pagar ele tem que pagar, ele tá devendo. Ele não tá fazendo favor pra ninguém. Exatamente. Entendeu? Ele não tá fazendo favor. Esses rapazes trabalharam pro Vila Nova. O Vila Nova se não... Ah, e se a dívida não for sua, esse Val também não é problema deles, porque você quis ser presidente. É, a dívida é do Vila Nova. Ninguém te obrigou a ser também, não, exatamente. A dívida é do Vila Nova e o Vila Nova tem que parar com esse negócio, porque senão nunca sai da lama. Não adiante fazer igual o prefeito Iris. Ah, mas o Paulo Garcia, prefeito, você já é um homem experiente. Ninguém te obrigou a querer ser prefeito. Não, inclusive porque foi ele que botou o Paulo Garcia lá, né? Exatamente. Seis anos. Agora, o que acontece é que... Então, esse Val, já que se não tem a grana, a maneira de você manter o bom relacionamento é ir prestando informações aos credores. Vai aí, Jean. A situação tá ficando ruim pros presidentes do Vila, né? Toda hora uma chamada de mentiroso. Nossa, que trem desagradável. Agora esse Val é chamada de mentiroso de novo. Agora o fato é, né? O Vila Nova deve. Na verdade, o Vila, esse Val, não acertou. O Vila acordou. O acerto ainda não foi... Não foi executado. Não foi, não foi.